A volta aqui, vou voltar e descer lá, tá bom? Até onde nós vamos. Ih, bom, a gente nunca vai falar terminal. A porta fechando. 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 . 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